Tomem o meu coração, façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio E pra você eu deixo apenas meu olhar 43 Aquele assim, meio de lado, já saindo Indo embora, louco por você Que pena Que despedir Agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perder de mim Outro inferno Gela em meu coração Nesse inferno Sempre a mesma estação Outro inferno Gela em meu coração Nesse inferno Sempre a mesma estação Meu nos olhos, batom que mancha, mancha Fuma-se perfume o cabelo que desmancha Quem sabe é muito, mãe de família Quem sabe até é sua própria filha A madrugada A madrugada A mesa do bar Doiras geladas Vem me consolar Mundo por você Mundo por você Guerra pra Deus Eu mudo por você O mundo pra nós dois Já não morro mais Já não morro mais de medo E as imagens Transmissões Cifrinas E o cinismo E o protestantismo O que eu morro mais de medo O que eu morro mais de medo Eu morro mais de medo Eu morro mais de medo Mas um cigarro invade os meus pulmões Bombas de fumaça explodem nos salões Tem mais uma taça rasa de cristal Querosene e álcool explodem no lugar Chegam gritos da ilha do norte Ensaios pra dançar da morte Tem disco pirata, tem videocassete Até agora a China bebe Coca-Cola Aqui na esquina cheira ao cola Biodegradante, aromacizante